Música Música Não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado, pra falar de vitória, mas digo sinceramente, na vida nossa mais feia, gente que vive o jornal de Bahia cheia, gente que vive o jornal de Bahia cheia. Gente que vive o jornal de Bahia cheia, gente que vive o jornal de Bahia cheia, gente que vive o jornal de Bahia cheia. Música 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 Música